Você teve ou conhece alguém que já teve a vontade de comer alguma coisa bizarra? Não tô falando de comer melancia com mostarda, mas tô falando de comer telha, carvão, lama ou barro. Se você já viu alguma coisa assim, você presenciou um caso de heliotrofagia, que tem também o simpático nome de síndrome de pica. Nesse vídeo eu vou te falar sobre como essa vontade súbita de comer coisas estranhas aparece ao longo da história e como as pessoas lidavam, 200 anos atrás, com a vontade de dar uma mordiduna num pedaço de telha. Meu nome é Guilherme do Bustop, eu sou professor e mestre em história, e esse daqui, o História Fora de Foco. Primeiro de tudo, síndrome de pica é um nome utilizado em diversos lugares do mundo pra esse problema. Mas aqui no Brasil eu não preciso dizer pra você que ele acaba tendo uma conotação um pouquinho estranha, né? Mas a verdade é que a explicação não é tão animadora assim quando se espera. Pica, na verdade, é um nome em latim pra um passarinho que aqui no Brasil a gente chama de pega. E que na biologia ainda hoje pertence ao gênero da pica. E se mal tem esse nome, porque o pássaro, disse, não fazia muita discriminação na hora de comer e se alimentava de qualquer tipo de coisa. Aliás, dois autores de manuais de medicina ali do século XIX, Richard Roblin e Robert Maine, dizem que a síndrome tem esse nome não só porque os pássaros comem qualquer coisa, mas também porque normalmente eles eram vistos comendo barro ou lama, coisas que as pessoas que sofrem dessa síndrome normalmente também comem. E quando a gente fala sobre esse problema, é possível dizer que ele já era encontrado lá atrás na história. Por exemplo, Petrus Forestus, em seu livro Observation et Corationum Medicinalium, de 1606, afirma que tanto os gregos quanto os romanos sabiam que isso existia e que era um problema. Só que é um pouco complicado falar sobre períodos ainda mais antigos pelo seguinte. Ali naquela época, a Grécia Antiga, Roma, quando se escrevia a história, por vezes se dava muito mais atenção aos feitos de grandes homens, generais, imperadores. E não se dava muita atenção a hábitos mais comuns, a detalhes, como alimentação. Por isso, inclusive, que por vezes é dito que alguém sofreu de indisposição, morreu, ou sofreu um mal e morreu, mas não se diz necessariamente porque a pessoa morreu. Claro, tem dois motivos aí. Um, porque realmente muitas vezes as pessoas não sabiam do porquê as pessoas morreram. Pensem, 50, 60 anos atrás as pessoas um dia morriam e pronto, e hoje a gente saberia que era de câncer, imagine como não era 2 mil anos atrás. Mas outra explicação também é a seguinte. Muitas vezes as pessoas não achavam necessário compartilhar esses detalhes. Afinal, dizer que uma pessoa morreu era o suficiente. E então, quando Heródoto, lá atrás na Grécia Antiga, escreveu sobre a sua história, ele preferiu se fixar na questão da batalha entre os persas e os gregos. Descreveu então a bravura de Leônidas em sua luta junto aos espartanos contra ali os persas, mas nunca disse se em sua gravidez a esposa de Leônidas teve em algum momento vontade de cometer-lha. E nem diria também, né? Principalmente porque aqui a gente acaba tendo três questões. O primeiro é que esse problema muitas vezes acaba afligindo mulheres especialmente, ou quase que exclusivamente, e como a gente bem falou aqui nos vídeos, e também não é nenhum segredo pra você, mulheres muitas vezes acabam sendo deixadas de fora da história. Segundo, muitas das histórias que chegam pra gente hoje de forma escrita foram originalmente ali passadas de forma oral, ou seja, de pessoa pra pessoa, no boca a boca. Então as pessoas, na hora de contar ali uma história, preferiam contar que Jesus fez vários milagres e quais eram esses milagres, ao invés de simplesmente chegar lá e contar que a mãe dele durante a gravidez teve vontade de comer terra. Por fim, o último motivo e o terceiro é que isso era uma doença. Mesmo que não fosse considerada uma doença, não houvesse estudo ali na época, as pessoas sabiam que isso não era normal. Então não era interessante sair espalhando por aí que sua esposa, alguém que você conheceu, tava sofrendo de uma área não muito legal, tava tendo vontade de comer coisas bizarras, como terra, lama ou carvão. Tanto que os diversos relatos que chegam pra gente começam a se tornar extremamente mais populares e começam a aparecer ali a partir do século XVI em manuais de médicos que relatam problemas e doenças que estavam acontecendo. Mas é claro, não é porque isso só foi relatado ali que não acontecia antes. É bem provável que durante a Idade Média, uma mulher grávida acordasse durante a noite e dissesse pro marido que tava morrendo de vontade de comer milho com carvão. E o marido com certeza respondeu, esposa, eu não posso te dar isso daqui por dois motivos. O primeiro é porque a essa hora da noite eu não vou achar carvão pra vender em nenhum lugar do feudo. E o segundo é que milho só existe nas Américas e a gente só vai chegar lá daqui a uns 400 anos. Mas como os textos médicos só se tornaram populares bem depois, e infelizmente esse diálogo não foi registrado nos anais da história. Avançando aqui um pouco, ali no começo dos anos 1500, um médico francês chamado Saint-Faurier Champier já fala sobre a vontade que aparece em pessoas de comer giz, carvão ou outras coisas estranhas. O que acontece ali com homens, mulheres de estômago fraco e principalmente em mulheres grávidas. Mas a primeira menção ali, a síndrome de pica com este nome, aparece só em 1563 no dicionário de inglês de Oxford. E foi criada por Henrique Gale, o importante médico cirurgião dos soldados do rei Henrique VIII. E nesse momento, Thomas Gale classifica como dois tipos de pessoas, dois grupos que sofrem desse mal, mulheres grávidas e crianças. Quando a gente fala sobre síndrome de pica, é importante ressaltar só que ela não falava unicamente sobre a vontade de comer coisas bizarras, mas também há uma série de transtornos alimentares, como por exemplo a bulimia, vontade incontrolável de comer uma série de coisas. Embora a síndrome de pica diga respeito a uma série de outras síndromes alimentares, vamos nos focar aqui apenas na questão de comer coisas bizarras, por dois motivos. Pelo seguinte, senão o vídeo acabaria ficando bastante longo. Mas se você tem vontade de eu falar sobre como a bulimia, anorexia e outros males alimentares acabam aparecendo ao longo da história, comenta aqui embaixo que eu faço outro vídeo sobre isso. E conforme a gente avança aqui na história, vão aparecer uma série de novos alimentos bizarros que as pessoas têm vontade de comer e, por vezes, comem. Ali, no século XVI, em 1558, antes mesmo que a síndrome de pica tivesse esse nome e fosse classificada ali por Thomas Gale, um médico francês chamado Jean Libor publica um livro sobre medicina e descreve ali uma série de alimentos bizarros que ele via seus pacientes tendo vontade de comer. E dentre esses alimentos, ele coloca ali terra, carne crua, vinagre puro, punhados de sal, temperos extremamente fortes em grandes quantidades e, em casos extremos, até mesmo carne humana. Começa a aparecer também o caso de uma série de crianças ou jovens adultos que hoje a gente conhece pelo nome de adolescentes que sofrem, então, de uma grande palidez que hoje nós chamaríamos de anemia que tem um apetite, então, muito parecido com o das mulheres grávidas querendo comer unicamente carvão, pó de tijolo, sal e linho. E, a partir de então, a gente começa a ver uma coisa em relação a essas síndromes alimentares que não é tão estranha para a gente hoje em dia, mas, na época, até podia ser um pouco mais que o seguinte, muitas delas estavam ligadas a uma questão estética. Petrus Forestos, que hoje eu citei aqui nesse vídeo, professor ali de uma universidade holandesa, conta que tratou uma menina de 15 anos. É muita surpresa para a gente que o nome dela não foi registrado e não sobreviveu ao tempo, mas o do pai dela foi um comerciante ali de milho chamado Theodoros Cornelius. E é dito que essa menina de 15 anos comia milho cru, bem menos nutritivo do que o fubá que a gente tem hoje em dia, e que ela também comia giz em grandes quantidades. O milho cru aparece unicamente nesse relato, pelo seguinte, como o pai dela era um comerciante de milho, provavelmente ela tinha acesso a grandes quantidades disso. Mas o motivo pelo qual ela o fazia também era uma razão estética, afinal, comendo apenas produtos não muito nutritivos e em grande quantidade, ela acabava ficando com a pele bastante pálida, o que era uma tendência de beleza bastante popular ali na época. Ou seja, alguém comer ou deixar de comer alguma coisa para ficar mais atraente para as outras pessoas não é uma exclusividade da nossa época, embora muitas vezes a gente pense. Isso já acontecia 500 anos atrás e provavelmente acontecia mil, 2 mil anos atrás, muito antes. Embora eu esteja dizendo aqui para vocês que essa síndrome é quase sempre ligada exclusivamente às mulheres, de vez em quando ela aparece ligada aos homens, como por exemplo ali no século XVII, quando é dito que alguns homens acabam também tendo vontade de comer coisas bizarras, quando veem suas esposas o fazendo e aí acabam imitando elas. Também acabam aparecendo ali uns tratamentos. Por exemplo, em 1697, Robert Peirce, em seu livro Bath Memories, afirma que uma paciente, a Mademoiselle de La Chambre, 13 anos, foi curada com vômitos, bebendo bastante água e se banhando em águas durante semanas. Depois disso tudo, ela já estava se alimentando normalmente e conseguia comer um belo de um bifão. Aliás, Alexander Peirce fazia parte de um grupo de médicos que era bastante vasto nesse período e acreditava que a vontade de comer esses alimentos estava também ligada a uma série de ácidos que as pessoas tinham ali no estômago, que causava uma série de fermentações e causava o desejo de comer alimentos bizarros e a falta de vontade de comer coisas nutritivas e normais. Então, vomitando e bebendo bastante água, esses ácidos, essa fermentação, era mandada embora e junto com ela a síndrome. Quando a gente pega ali os relatos do século XVIII, acabam aparecendo novas substâncias bizarras que as pessoas comem, como por exemplo, tabaco de cachimbo, couro, areia, lã, turfa, grama e sempre vinagre. Além disso, vários médicos citam que até o final dos anos 1500, até o comecinho dos anos 1800, essa síndrome, essa vontade de comer coisas bizarras, se alastrou pela Europa e se tornou extremamente popular. O que ajudou a criar ali na literatura e nas artes, o que alguns autores chamam de lovesick girls ou garotas doentes de amor. E o que ajudou muito as palhaças ideias foi algo que aconteceu ali em 1712, quando uma mulher chamada Sabine Green mandou ali pra uma revista chamada The Spectator uma carta sobre a sua condição. Aliás, o fato dessa revista ter escolhido o nome Sabine Green não é aleatório. Green, como vocês bem sabem, é verde em inglês e a doença da anemia, por vezes, era ligada à cor verde, chamada realmente de Green Disease, da doença verde, pelo fato de que as meninas e as mulheres acabavam ficando bastante pálidas e sua cor de pele acabava lembrando, por vezes, o tom desverdeado. E nessa carta de Sabine Green, que a revista publica, Sabine disse que sofreu dessa doença na época da escola, o que era bastante comum, porque diversas outras meninas acabavam sofrendo na mesma. E também disse que ela só se curou quando teve, enfim, um casamento saudável e feliz, o que acabou causando com que, a partir desse momento, se tornasse bastante popular a ideia de que essa doença estivesse ligada à questão da frustração sexual. Tanto que, ali em 1742, um médico chamado Thomas Dover afirmou que essa doença era exclusiva de mulheres e, principalmente, de mulheres durante o seu período de virgindade. E em uma sociedade extremamente puritana, como naquela época, isso provavelmente foi o suficiente para que uma série de mulheres ali começasse a comer um pouquinho de terra, um pouco de barro, só para garantir que sua imagem ficasse imaculada. E, aliás, eu também preciso dizer que a opinião do Dr. Dover não era uma coisa exclusiva a ele. Ela era extremamente popular entre a comunidade médica da época. Principalmente porque o Dr. Dover também não era uma das pessoas mais confiáveis ali da época. Ou talvez fosse. Ele era chamado ali na época de Dr. Quicksilver devido à sua agilidade, à sua velocidade, em diagnosticar doenças e as curar bastante rápido. Ele, inclusive, vendia um medicamento milagroso chamado Dover's Powder, o pozinho do Dover. E, embora a gente esteja falando aqui de um cara que viveu nos anos 1700, esse remédio continuou bastante popular no mundo, sendo usado até os anos 1960, mais ou menos, ou seja, desde o século XX. E, na Índia, ele só foi proibido ali em 1994. Já no século XIX, ali a partir dos anos 1800, essa não era mais considerada só uma doença física. Ela também era emocional e também era mental. A Maitreusson, inclusive, deu ali um passo bastante importante no tratamento desse problema. Dando para as pessoas que sofriam dessa síndrome uma série de alimentos que ainda eram difíceis de se ingerir, mas eram bastante nutritivos, como saladas, queijos mal cheirosos, vinhos azedos, frutas que ainda estavam longe de amadurecer. Porque, de acordo com esse médico, a questão da alimentação não deveria nunca ser coibida, mas deveria ser incentivada, levando estes alimentos mais nutritivos aos poucos, principalmente porque essa doença era extremamente perigosa e fazia com que seus pacientes corressem o risco de vida. A partir disso, as visões sobre a doença e sobre o tratamento vão avançando, como, por exemplo, ali nos Estados Unidos, durante o século XIX, que é vista como um problema de crianças e que vai evoluindo, como, por exemplo, chupar o dedo ou ser bastante agitado. Mas, conforme vai avançando cada vez mais, a doença continua evoluindo sempre no imaginário ou na questão médica, mas aí também já começa a fugir um pouquinho da minha intenção aqui nesse vídeo, que era mostrar como esse problema era mostrado mais no passado. E hoje em dia, bem, eu não preciso dizer, você sabe bem como funciona. Problemas como anemia, anorexia, bulimia são bastante disseminados. E a gente sabe que deve sempre procurar um médico para fazer o tratamento ao invés de simplesmente sair tomando e dando para as crianças tomarem várias doses de Biotônico Fontoura. Mas então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e eu também refaço aquela pergunta lá no começo. Você já teve vontade ou já conheci alguém que teve vontade de comer alguma coisa bizarra? Se sim, conta aqui para mim nos comentários. E se você gostou do vídeo ou se você não gostou, conta para mim aqui nos comentários também, me diz porquê. E principalmente, se tem algum tema que você quer ver aqui no canal, diz para mim que eu tento fazer os vídeos no futuro. De resto, se você tiver gostado, bem, dê um joinha aqui no vídeo, curta, compartilhe, mostre para os seus amigos. E de resto, a gente se vê na semana que vem. Um abraço.